Tratar do pêlo dos animais de estimação exige alguns cuidados. Para facilitar certas tarefas existem múltiplos truques. Por exemplo, eslegivos de Pets Radar, citado no Best Life. Aconselha que desembaraça o pêlo dos cães e gatos com uma mistura de dois ingredientes. Bicarbonato de sódio e amido de milho. Quer experimentar? Tem de começar por misturar uma chávena, 230 gramas, de bicarbonato de sódio, com uma chávena, 128 gramas, de amido de milho. Depois, use a mistura enquanto penteia o pêlo dos animais para remover a sujidade e afligem, explica. Tem de usar a mistura com pouca frequência para garantir que os resíduos não ficam acumulados no pêlo do animal.